O PSDC Mulher é um partido para você, dona de casa, blogueira, empresária, professora. O PSDC valoriza a mulher que luta e assume papéis importantes na sociedade. À frente da Coab Minas, nosso partido cuida da sua família com programas habitacionais inovadores. Junto ao governo de Minas, estamos construindo uma referência para todo o Brasil. Participe, mulher! Participe, mulher!